Bom dia, o documentário do Brasil Paralelo sobre Israel e Palestina. É bom ou não? É uma visão sionista ou fiel dos fatos? Bom, nesse vídeo eu vou fazer aqui alguns comentários. Na segunda-feira, dia 7 de outubro, eu fui convidado pelo Brasil Paralelo para assistir num cinema aqui de São Paulo, né? Então a estreia desse documentário. Aliás, eu agradeço bastante a Brasil Paralelo pelo convite, foi muito bom, encontrei algumas pessoas que eu queria conhecer e tal. Então foi muito proveitoso, né? E assistir um documentário numa tela grande de cinema é melhor do que num celular ou mesmo num monitor de computador, né? Então fica muito mais imersivo, né? O som do documentário fica mais impactante, etc. Então vamos analisar, então, essa questão aí de Israel, tanto em relação ao documentário, mas também vamos fazer aqui alguma extrapolação para a história de Israel. A primeira coisa que a gente sempre tem que avaliar quando vai analisar uma história, um acontecimento atual, é qual a importância do tema, né? O que isso impacta na nossa vida ou para o mundo. E é claro, nem precisaria comentar a importância lá de Israel, dado que os conflitos lá existem desde que o mundo é mundo, né? Vamos extrapolando bastante, né? Lá é a região do Crescente Fértil. Aliás, na Escola Caravelas nós temos aí um conteúdo sobre o Crescente Fértil. Na próxima, segunda-feira, nós vamos fazer, às quatro horas, nós vamos fazer de novo, né? Vamos comentar sobre o Crescente Fértil, sobre a história de Israel antigo. Esse conteúdo vai ser aberto para todos. Depois nós vamos tirar do YouTube e vai ficar disponível só para quem assinou a Escola Caravelas, né? E é claro que a história de Israel é interessantíssima, de vital importância, importância, porque, afinal, é o povo eleito, né? O povo do Antigo Testamento, eu me referi na Israel antigo primeiro, né? É o relato lá do Antigo Testamento, então, é uma obrigação, né? Para quem é católico, pelo menos, saber ou conhecer um pouco da história de Israel. Agora, o que tem a ver aquele Israel antigo com o Israel moderno? É impossível conhecer o Israel moderno e todos os desdobramentos desse conflito entre judeus e palestinos, judeus e árabes, se preferirem, sem entender a história de Israel antigo, né? Porque a história é mestra da vida. É impossível conhecer e entender os acontecimentos atuais sem recorrer à história, sem ilusão. Tem muita gente que acha que vai entender os acontecimentos atuais só lendo jornal, só vendo o que que xie, fulano, fulano disse ou deixou de achar. Não esqueça. Para entender o mundo atual, eu preciso entender a história. E para isso que nós fundamos, então, inicialmente a Escola da Verdade Histórica e depois a Escola Caravelas. Aliás, até hoje, só até hoje, dia 9 de outubro, nós estaremos com o desconto de R$100, né? A partir de amanhã, não haverá mais esse desconto de R$100. Então, não perca a oportunidade. Se inscreva logo na Escola Caravelas, que tem um excelente desconto de R$100. A promoção só vai até hoje. Não perca essa oportunidade, hein? Então, parece muito claro que, para entender o mundo moderno, precisaríamos entender o passado. Para entender Israel moderno, temos que entender Israel antigo, já que o que justificou, o que levou à criação do Estado moderno de Israel foi porque lá, antigamente, é onde vivia o povo eleito, né? Então, isso aí parece chover no molhado. Então, fica uma relação de causa e efeito, né? Agora, por outro lado, né? Já avançando agora na questão do documentário. O documentário é tendencioso, não é? É bem feito, é mal feito. Então, vamos lá por etapas. Primeiro, o documentário, do ponto de vista da produção, é excelente. Foi o melhor documentário da Brasil Paralelo. As imagens, os sons são excelentes. Então, só por causa disso, já vale a pena assistir. E depois, um documentário não é um livro. Um documentário não é um curso. Um documentário não é uma aula gravada. Muitas vezes, as pessoas acham que assistindo documentários no YouTube ou em plataforma stream, a pessoa vai conhecer história. Isso não é verdade. Um documentário é um apêndice do estudo de história. Para você ter acesso a imagens, que não daria para expor num filme, num curso, ou numa aula, ou num livro. Obviamente, determinadas imagens são interessantes ou importantes para se entender determinado conceito. Isso que o documentário se torna, então, bem importante. Então, o documentário não vai, você não vai aprender história assistindo um documentário. O documentário é só um apêndice, um acréscimo aos seus cursos e aos seus livros. Então, esqueça de aprender história somente com documentários. Então, o que fica claro, isso aí vale para todo documentário. Mesmo os melhores documentários da história não vão dar o conhecimento que um livro dá, um curso ou uma aula bem gravada. Esqueça. Não dá. O documentário tem um outro dinamismo. Ele procura envolver o telespectador com emoção, por meio de imagens impactantes, sons atrativos ou sons tenebrosos, se for o caso, né? Então, esse é o objetivo. Você fica lá, é imerso numa atividade, num ambiente que tem um forte apelo emocional. Enquanto que um livro é frio, um curso também é mais técnico, uma aula, etc. Artigos e por aí vai. Então, esqueça. Então, essa é uma coisa que é uma regra. Isso aí são apêndices de estudo. Agora, então, o documentário, então, já falei, foi bem produzido, vale a pena assistir. Agora, se ele é tendencioso, imparcial, também é uma outra questão de loja. Ninguém é imparcial nesse mundo. Esqueça. Não tem uma pessoa imparcial nesse mundo. Todo mundo vai tender para algum lugar. É uma mentirinha que é ensinada nas escolas. Olha, principalmente por professores de história, do passado, né? Agora estão declaradamente militantes comunistas. Mas eu me lembro de alguns professores do passado que diziam, olha, o relato que eu vou falar da história é imparcial, viu? E eu acreditei. Não existe imparcialidade. Então, é uma mentirinha que é repetida pela imprensa, repetida pela grande mídia, repetida por sites aí grandes, etc. Não existe imparcialidade. Isso é uma lenda e ficam repetindo. Não há adnausa. Vai em grande imprensa, então, dizendo que imparcial é para dar risada, né? Para ficar na gargalhada. E tão ridículo que é. Esse povo deveria parar de falar isso. Então, não existe. Conceitualmente, não existe, assim, imparcialidade. Agora, se a pessoa é parcial, não significa que a pessoa não tenha honestidade intelectual. São coisas diferentes. Por exemplo, eu sou católico, então eu vou apresentar a história sobre um ângulo católico, mas eu não fico cego de erros que aconteceram na Idade Média, de abusos na Inquisição, de papas que tinham uma vida moral péssima, mesmo papas que erraram em um ponto de vista de doutrina. Então, eu sou parcial por ser católico. Agora, eu não sou cego para erros feitos pelos homens da igreja. Ou seja, eu tenho uma honestidade intelectual dizendo que Júlio II do Renascimento foi o maior papa. Alexandre VI era um papa que tinha uma vida moral péssima. Então, e apesar de eu sou católico, mas eu reconheço esses erros. Esse é o ponto de vista que se espera das pessoas, que têm uma visão de mundo. Por exemplo, quem é católico tem que defender a igreja, praticar o catolicismo e tal. Isso aí dá uma certa visão de mundo. Agora, eu seria totalmente errado, não teria honestidade intelectual, se eu falasse que todos os papos seriam santos, que tudo foi perfeito, que não teve erro na Inquisição, que nunca errou, ninguém errou na Idade Média, etc. Esses delírios que às vezes a gente vê por aí, tem muito católico que tem uma visão romântica. Então, ser parcial não significa que você tenha uma visão distorcida de história, não significa que você vai ficar cego para determinados erros que a sua visão de mundo vai impor. Agora, feitos esses esclarecimentos, o documentário do Brasil Paralelo é parcial. Ele é pró-Israel. Embora ele tenha apresentado um pouco do lado do palestino, claramente ele tem uma visão assim, pró-Israel. Que sai uma visão favorável ali do Estado de Israel. Um grande lapso aí do documentário foi não apresentar a visão dos judeus radicais. Por exemplo, quem matou o Yitzhak Rabin não foi um palestino nem um árabe, foi um judeu radical que não se conformava com os acordos de paz. Assim como tem os palestinos que queriam o fim do Estado de Israel, assim como o Irã quer o fim do Estado de Israel, é por isso que o documentário chama From the River to the Sea, ou seja, do Rio Jordão até o mar, ou seja, excluindo o Estado de Israel. Assim como tem esses mais radicais palestinos, árabes, etc., que querem o fim do Estado de Israel, também tem judeus radicais, o que prova o atentado que levou à morte do Yitzhak Rabin, que não querem ceder nenhum território para os árabes. E mais, tem uns outros mais radicais que querem até ampliação do Estado de Israel. Então o documentário falhou nesse aspecto, não apresentando a ideia de um Israel mais moderado e tal, que estava se defendendo e pá pá pá, e não apresentou essa visão aí dos judeus mais radicais. E que fique claro, o documentário foi a estreia no dia 7 de outubro, porque fez um ano dos atentados terroristas do Hamas. Que fique claro, Hamas invadiu o Estado de Israel, cometeu barbaridades, atrocidades, assassinou crianças, abusou de mulheres, matou pessoas a esmo sem nenhum tipo de piedade ou misericórdia. O Hamas se mostrou um bando de assassinos, terroristas da pior espécie, sem nenhum tipo de honra ou nível moral. Realmente uma coisa completamente abjeta. E o Estado de Israel tinha o direito de se defender. É lógico que nessa defesa ele fez vários abusos lá na faixa de Gaza. Então qual que é o erro? O erro é o partidarismo. Então eu já vim aí analista dizendo que o Hamas não é terrorista. É pra dar risada, né? Vai lá matar bebê, abusar de mulheres, massacrar as pessoas. Não, não é terrorista. Quer dizer, eu não sei o que esse povo acha que é terrorista, ou se matar bebê pra eles é uma coisa correta, ou justificável por longo de política. Eu queria que eles explicassem por que esse tipo de ação não seria terrorista. Então, cegar pros erros do Hamas é um absurdo. Por outro lado, cegar os abusos que Israel fez na invasão de Gaza, que feriu e matou crianças, também seria um erro. Então, quem é pró-Israel também seria um erro ele ficar cegando pros abusos que Israel fez. Esse abuso tem sempre em todas as guerras. Nunca vai ter uma guerra na história da humanidade que não tenha abuso. Essa que é verdade. Quando Israel invadiu o Líbar em 1982, teve abusos brutais, como Sabra e Chatila, uma vergonha, né? Uma das maiores vergonhas do Estado moderno de Israel é Sabra e Chatila, né? Bom, isso aí é outra história. Então, só tô comentando aí sobre as coisas como ter que apresentar que os dois lados abusam. Ainda que a pessoa seja simpática a Israel, ainda que a pessoa seja simpática a causa palestino. Só tô dando aqui um exemplo. Mas não é porque o documentário derrapa que não vale a pena assistir. Realmente vale a pena ver. Realmente tem entrevistas muito interessantes, né? Tanto de judeus como de um iraniano, né? Só por causa da entrevista e os comentários de um iraniano, já valeu a pena o documentário. Quando o iraniano fala, é muito, mas muito interessante mesmo. Só por ouvir ele falando, já valeu, então, o documentário. Eu acho que depois o documentário faz uma extrapolação para a Europa, que eu acho que era desnecessário, porque deveria ter ficado mais nessa questão Hamas, Estado de Israel, para não abrir muitas frentes e depois não fechá-las, afinal, né? Mas foi... Essa foi a proposta lá deles, foi muito bem produzido, né? E tal. O assunto do Estado de Israel é muito interessante. É um assunto longo, né? Que se a gente puxar vai até o Antigo Testamento e nós pretendemos lançar na Escola de Caravelas um estudo completo sobre o Estado de Israel moderno. Tem muitas coisas que ninguém divulga por aí, né? Por exemplo, sobre o David Ben-Gurion, que foi o fundador do Estado de Israel, ele ser um comunista radical, né? Ele era bolchevique para a União Soviética. E que o Stalin apoiou o Estado de Israel. Essas coisas são omitidas, porque o ambiente aqui no Brasil, principalmente no Brasil, virou um ambiente partidarista. Então, quem é de direita se cega para determinadas coisas. Quem é de esquerda também se cega para determinadas coisas. Então, direitistas que apoiam o Estado de Israel, entre aspas, esquecem como é que foi a fundação do Estado de Israel. Também fazem vista grossa para as atividades verdadeiramente terroristas, num período imediatamente anterior à independência, com aquelas milícias como a Esterne, a Palmar, a Ganá e outras, que povoavam ali aquelas terras. Bom, isso é outra história. Isso aí nós pretendemos abordar aí num curso interno da Escola Caravelas no futuro. Bom, vamos ficando por aqui, reforçando o convite que hoje acaba a promoção de R$100 para a Escola Caravelas. Não perca essa oportunidade. É impossível conhecer o mundo moderno sem conhecer histórias. Se você pensa o contrário, está errado. A história é a mestra da vida. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.